Sou Adelaide dos Santos, tenho 21 anos na Torral de Santo Mê e Príncipe. Estudei todo o meu percurso até o 12º ano em Santo Mê e vim para cá após concluir o secundário. Vim por que o IPBJ? Por que o IPBJ? O IPBJ porque antes de me inscrever em alguma universidade cá, eu fiz uma breve busca sobre algumas universidades nas quais eu poderia me adaptar melhor. E pude ver que a cidade de Béja, concretamente, é uma cidade muito calma e isso me despertou muito interesse porque eu gosto de lugares pacíficos, tal como o meu país. Então, por isso, eu escolhi o IPBJ, mas também fiz uma busca sobre o curso que eu gostaria de fazer. Encontrei o cá e me inscrevi. E cá estou eu, no 2º ano de licenciatura em Tecnologias Bioanalíticas. Adaptação. No início foi um pouco complicada porque eu cheguei numa época um pouco complicada para todos, porque foi a época pandêmica, mas após essa época foi tudo mais fácil e graças a Deus cheguei cá e encontrei alguns estudantes da mesma origem que eu, eu digo origem tanto no sentido de mesmo país e mesmo continente. E isso ajudou-me muito no meu percurso aqui. Também, graças a Deus, encontrei professores, tive ótimos professores que ajudaram-me a adaptar-me com muito mais facilidade. e isso me incentivou diariamente para correr atrás daquilo que eu quero.